A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Uh! Uh! Nossa, a Shiva também tá... Só nos dando que essas merda tá dando... O problema é saber qual que se... É, Thunder não é muito... Nossa, lá vem ele com esses Raiders! Que isso, né? Primeira vez que o cara usou Raiders... Nossa, ficou muita coisa, velho! Vamos tentar o Fire! Aparece com Fire... Aparece com Fire ali da bolsinha, hein? Ah, olha! Aparece com Fire... Aparece com Fire ali da bolsinha, hein? Não! Vamos dar o fora daqui? Tá aí, como é que eu faço isso? Fugiu! Ufa! Fugiu! Foge, filhote! Foge! Só foge! Ah! Eu pensei que já tínhamos destruído essa coisa! Pensa isso! Vamos! Sai de fora, mano! Larga do meu pé, velho! Ah, mano! Cara, de novo! Não posso fugir! Não posso fugir! Que legal! Eu não tenho mais o... Vai! Vamos ver o que deu! Tá ligado ali. Vai! Vai! Ai! Olha, parece que o Infriti voltou ali! Deixa eu prestar atenção na animação da Saiya agora que aquela hora eu tava não pensando em estratégia que eu nem prestei atenção, tá legalzinha Ok... E Frit volta mais tomar um tapa que eu levou o cadeia deus Não, mas parece que ele tava com mais vida ali Se eu não me engano, enquanto tá com três pontinhas em cima da cabeça pra silenciar Fugimos Ah, remédio não serve Só serve pra tirar debuff, serve pra curar, não? Ah, pleura, eu tô lascado então Ainda bem que a batalha acabou Corre, 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 corre Não, velho, o bicho vai ficar me perseguindo toda hora Vai dar tempo desse jeito não, velho? Vai dar tempo mesmo Olha lá, o efeito tá com 267 pontos de vida Ah, ataca todo mundo pros AGF essa merda pra ver o que que dá ali Vamos ver se pode o diamante dá um dano no Zimbom Vamos ver se pode o diamante dá um dano no Zimbom É É O melhor, o melhor Thunder, meu mano É 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 Vamos silenciar ele ali Curamos o Zell, beleza Cara Vou meter um Frit aqui nesse negócio Vou dar um double aqui pra gente Poder usar duas magias O outro, essa aí já não deixa silenciado Eu fiquei pensando meio assim, será que compensa? Nossa Senhora A selfa vai ficar na tampa da beirada aqui Falei Ah, entendi, entendi Morreu Ai, Deus Tá Acho que deu pra curar, deu graças a nossa dupla magia Nossa Tapinha de nada, hein Nossa, o Zell Glyde duas vezes sem querer Eu não sei E aí 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 Eu que você Nossa, eu fiquei preso, mas não tá certo, eu saí. Deixa eu pular lá na gente, quer ver? Por os carrinhos. Esquadrão C, bater e retirada. Entendido. Não sei se eu bater e retirada não, mas nós também. Ah, ele vai pular na nossa frente, quer ver? Certeza. Nu. Passa tirantim, cara. Agora que eu tô percebendo uma coisa, cadê o Zé Ruela lá? Ah, ele correu na frente. Ai, 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 ai. Corre, Skroll, corre. Espera que eu te quero. Ó E Toma Entendeu por que eu falei Pra não pôr GF no vacilão? Entendi Fui se esbolado, né? Você viu? Salvou a pátria, filho É louco, mano Não acho que o jogo Porque tá no começo é easy, não Que A gente passa perto Seifer Como foi? Cara, tudo que eles fizeram foi ficar no meu caminho Ser um líder não é fácil Seguro? Bom trabalho Tá, então a gente foi aprovado, né? Agora a gente é Da Cid Onde está Seifer? Ó, na moral Tem alguém que gosta do Squall? Será? Faça isso pela cabeça agora Estejam de volta Até o pôr do sol Vocês estão livres até lá Certo Dispensados Ei, ei Nossa, o cara tirou meu carro De novo não, cara Lá vai o Sr. Ego Podemos ir a pé Podemos ir a pé mesmo Nossa, mas a pé A pé vai ser um rolê, hein? Filho do mamãe, velho Na moral, cara Que ódio que eu tô tomando esse cara, velho Dona, Dona, a brisa do mar é mesmo muito boa Essa cidade inteira Replenta com o aroma maravilhoso do mar E... É por isso que o meu carro enferruja Aquela placa também já não está boa Consegue tirar só o neca aqui? Deixa eu ver Desando, hein? Bem-vindo, amável hotel de Balambi Quartos custam 100 juros Você quer... Você irá ficar conosco? Sim É nem saber o que eu tô tendo bolso Mas é isso aí Aí, ó Pronto É, agora a gente salva aqui, ó Tá vendo? E vambora, né? Mano, eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui na cidade Tá, tem uma paradinha aqui Ah... Ah, o Skull pegou 10 magia Thunder Nossa, tem mais? Ah, tá Ei, como vai? Você sabe Estou sempre bem Ah, o cara conhece o Zéu Que bom Lembre-se de dar uma passada de zero aí pra sua mãe Olha, é dessa cidade Que viagem Eu preciso comprar algo antes de partir Nós temos vários presentes também Vamos ver o que que tem aqui Mano Uma parada que eu vi aqui que precisa é potion, tá? Cura Petrify Silêncio Que isso? Tem zombie, mano Hum, tá G Return Eu tenho Ah Eu preciso disso aqui, ó Nossa, eu já fiquei pobre, já Isso Tem como eu comprar munição? Viajo Eu sou a rainha das cartas Eu viajo com todo mundo pra monitorar e reforçar as regras O que você deseja saber? Caraca, tem as regras dessa região Tendência pra regras de toga Como as regras são passadas? Mano, eu sei que tem essa parada desse jogo de... Mas, velho, eu não vi nada explicando aqui direito Eu não sei se compensa eu parar aqui pra ficar... Prestando atenção nisso Eu acho Nossa, eu tenho que escolher uma das opções? Tá, as seguintes regras são aceitas em Balambi Jogar aberto Pague-me 30 mil jiu E eu passarei uma nova regra para essa região Você tá doido? Lados iguais Você quer que eu passe essa regra para a região de Balambi? Você não tem dinheiro suficiente Beleza, isso encerra a conversa Esse doidão aqui Os trens estão rodando em dourado Não tem muitos turistas vindo de Galbal Pela minha experiência nessa situação Tá, é isso Vamos ver o que tem aqui dentro Encontrou um antigo exemplar da Maníacos por Timber Você terminou de ler Ah, deve ser só algum item colecionável, né? E não dá pra eu passar, aparentemente Tá, vamos voltar, velho Aparentemente aqui não vai rolar nada, não A gente vai ter que sair da cidade, velho Eu não lembro se eu conversei com esses caras De namorada de Edith Jamers De vocês lá Quem é? Essa namorada do cara? Uniforme é legal Dei uma ideia, vamos vestir algo parecido Para a nossa apresentação É, namorada do cara Não dá pra eu pilotar o carango Não, peraí Alugue um carro Oi, como é que eu alugo? Ah, deve ser aqui, ó Pô, mas não dá pra eu conversar com a mulher? Dá sim Você precisa do deslocador de carro Você está interessado em fazer uma viagem? Aluga um carro, divertido e seguro Qual você prefere? Você está doido? 3.500, deixa pra lá, filho Está doido Não tem nem esse dinheiro Vamos a pé mesmo Continua Continua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau